Então, Tiago. Estou aqui, doutor. Podemos começar? Primeiro, novamente, queria agradecer o Rodrigo por ter se disposto a nos abrilhantar com essa aula. E, novamente, complementar a parte 2 da parte de tumores e a gente tentar finalizar a parte de retinoblastoma. Ele tem muita experiência e, para a gente, é sempre um prazer estar participando e estar aprendendo, viu, Rodrigo? Eu agradeço demais a sua colaboração e é um prazer a gente estar envolvido aí também com a sua residência lá no programa do Rooster Retina aí na quinta-feira, né? Eu que agradeço. Não, o programa é agora de quinta, a gente juntou, né? Não é um programa só nosso agora, né? E vamos começar a colaborar e trocar informação. Para mim é um prazer. Então, Tiago, por gentileza, pode começar a apresentar os slides e a gente vai começar aí já a programação. Ok. Doutor, eu vou tentar ser mais conciso para não atrapalhar a aula de retinoblastoma. Ficou dois temas para trás, né? Seriam ali... Está passando. O carcinoma metastático e o linfoma primário. Bom, de carcinoma metastático, a gente tem um pouco da epidemiologia, lembrando que é a principal causa de tumor maligno ocular e de órbita. Ele não tem preferência por sexo. 90% vem nas mulheres, né? Vem do câncer de mama e 40% nos homens do câncer de pulmão. Então, lembrar disso, porque 25% dos casos que a gente vê ali na epidemiologia, a gente vai diagnosticar primeiro a metástase ocular para depois encontrar o tumor. Então, é importante ter essa noção de que... Da onde procurar esse sítio primário. 25% é bilateral, 30% é multifocal, naquela retina ali, naquela coroide, né? Vai ter vários focos ali de metástase. Na coroide, pelo fato dela ser mais vascularizada e esses tumores terem disseminação. O local mais frequente ali no polo posterior seria 93% a coroide, pela questão da vascularização, e cerca de 5% corpus ciliar e íris. Então, a gente focaria ali na coroide. E esses pacientes têm uma sobrevida ruim ainda, pelo fato de já ser um tumor metastático. É uma sobrevida média ali de 8 a 12 meses. Existem bibliografias que falam de 9 a 3 meses. Aqui, algumas imagens ali da apresentação de como que a gente encontraria esse carcinoma metastático ali na coroide. Tem as metástases coroidianas, que apresentam como uma lesão mais plana, de crescimento às vezes lento. Ela é a melanótica, diferenciando ali do melanoma de coroide, que também tem sua porção, que é a melanótica. Mas só para a gente ter isso gravado, é uma lesão mais brancacêntrica, com bordas mal delimitadas. Tem essa mancha de lugar, desse achado típico da imagem 2, que é pelo acúmulo de pigmentos do EPR. Fica esses pintados ali na coroide. Também vira a apresentação do DR ciruso, é um quadro mais grave. Opacidade retiniana. Necrose retiniana, a gente também encontra. O VH anterior, o que é algo que, particularmente eu como residente ali, nunca me toquei que um VH anterior poderia ser até um carcinoma metastático, um diagnóstico diferencial, e uma dilatação epibulbar em quadrante do tumor. Também a gente pode encontrar. Rodrigo, sobre esses comentários dos diferenciais, que muitas vezes a gente confunde, existem alguns tipos aí, no caso da unilateralidade, na bilateralidade, no caso do VH. O que você poderia comentar para a gente em relação a isso? Então, é muito, muito raro, muito, muito, muito raro. Eu nunca vi, eu acho que tem descrito na literatura, assim, pouco, eu não sei contar, mas talvez seja menos que 10 casos de melanoma de coroide bilateral. Perdão, e nos dois olhos. Outra coisa, melanoma de coroide geralmente é único, né? Então, múltiplas lesões no mesmo olho é praticamente um diagnóstico fechado de metástase, entendeu? Esse aspecto que ele mostrou bem aqui, que tem esse pelo pigmentado, às vezes dá um aspecto, né, de pele de leopardo, né, também, apesar de que a pele de leopardo também pode estar em outras... Mas você vê esse aspecto aqui desses grumos de pele pigmentado sob uma lesão mais clara, né, associada com o descolamento de retina, fala muito a favor de metástase. Normalmente, você não tem tanto acúmulo de pele pigmentado, né? Sobre o melanoma, você pode ter drusas ou um pigmento laranja. Essa dilatação epibubar é interessante. Na verdade, eu não sei muito bem, não uso muito esse termo, né, mas o pessoal usa... Seria a dilatação dos vasos, né, da conjuntiva e da esclera, não sei. Também... Só que lembrar que o vaso sentinela, ele é mais comum, né, e seria um vaso que você vê pelo lado da esclera, né, na região de progressão, geralmente, de melanoma de coroide. Existe uma alteração na tomografia de coerência óptica muito típica. Normalmente, o melanoma... Não sei se ele vai falar do OCT no diagnóstico diferencial, mas o melanoma, ele tem uma... interface, né, entre a coroide e a retina lisa, né, e a metástase, ela tem essa transição, né, irregular. Então, o nível do complexo aí da membrana de Pruch e epitelio pigmentado, você tem uns degraus, assim, o que a Carol Schild chama de lumpy bump, né, aspecto de... Lumpy bump. É. E é isso. Eu acho que... Essas são os principais tips aí pra você diferenciar. E aí, aspecto, obviamente, eu não sei se ele vai falar, o trassonográfico, né, que... A trassonografia é muito importante. É... nas metástases, você pode ter um pouquinho de vazio acústico, né, mas no melanoma de coroide você tem tipicamente a diminuição da refletividade interna da lesão. Então, ela tem uma refletividade alta na superfície, depois ela decai, refletividade ao som, né, recai, né, no interior da lesão e isso leva à formação do ângulo capa. Normalmente, você não tem isso na metástase, tá? Mas, assim, você tem que levar todo o conjunto dessas informações para diferenciar uma metástase de um melanoma, daí, às vezes, mesmo assim, você se surpreende, né, principalmente do melanoma amelanótico, né. Ok. Ok. Vou falar um pouco das apresentações da metástase, né, que é a metástase retiniana, que é uma apresentação bem mais rara, que vai aparecer ali para a gente como semelhante a exodatos algodonosos, lesões brancas, mal definidas ali, perivasculares. Também com a presença de vitreite, né, de sementes vítreas, é um quadro mais difícil ali do diagnóstico, porque a gente pensaria em outros diagnósticos diferenciais nessa situação. E também tem a metástase para o nervo óptico, pode apresentar um edema de disco, perda de campo visual, sendo melhor avaliado na ressonância magnética, mas também algo mais raro ainda. Aqui, como o doutor já adiantou um pouco, vou ficar devendo o OCT. Aqui eu falei da angiografia, a ecografia e a biópsia. A angiografia, a gente veria ali uma hipofluorescência precoce, um vazamento tardio por impregnação. Na ultrassonografia de média a alta refletividade interna, diferenciando ali do melanoma. E é um tumor mais placoide, com espessamento difuso de coroide, peritumor, mas ele não tem muito aquele aspecto de cogumelo ali que a gente veria nos melanomas maiores. isso aí que você falou é extremamente importante. A metástase ela cresce de forma mais difunda. E isso que você falou é extremamente importante. Nem sempre é assim, mas você comentou muito bem. Só lembrar que existe uma diferença muito grande entre a metástase da coroide e a metástase para a circulação da retina. Isso tem que ficar bem frisado. A metástase para a circulação da retina pode acontecer. Eu coloquei um paper aqui. Você tem um aspecto às vezes de uma retina coroidite. quando você faz o OCT você não tem massa na coroide. Você tem uma massa que está ao nível da retina. Então isso faz toda a diferença. Aí o OCT mata o diagnóstico. O primeiro caso de metástase simultânea no mesmo olho de retina e coroide foi o nosso que publicamos. Eu coloquei aí para vocês. Pode acontecer. Extremamente raro. Mas o legal desse caso é que vocês têm as duas lesões no mesmo olho. Então vocês podem aprender. O aspecto é completamente diferente da metástase para a retina. O mesmo câncer quando ele metastatiza para a coroide ele tem um aspecto e quando vai para a retina ele tem outro aspecto. aqui eu também falei um pouco que a gente poderia usar a biópsia o PAF ali ou até a vitrectomia diagnóstica com o objetivo de localizar o sítio primário do tumor porque 25% primeiro a gente diagnostica no olho com a metástase. Então para tentar encontrar o tumor primário a gente poderia abrir mão dessa biópsia. aqui lembrando que encontrando um carcinoma metastático a gente tem que abrir a investigação do sítio primário. A gente poderia usar mamografia um raio-x de tórax uma cintilografia óssea tomografia de tórax e abdômen função hepática sangue oculto nas fezes pesquisa de células neoplásicas ali na urina e entre outros. Vocês têm algum protocolo doutor desses exames? Olha aqui eu não me meto a ficar pedindo esses exames para os pacientes. A gente manda para o setor de oncologia clínica você tem um profissional que ele está muito mais gabaritado do que a gente para ficar investigando. Você pode fazer isso. o problema é que o cuidado oftalmológico já dá muito trabalho. Se você obviamente quiser pedir aí eu posso até checar com o pessoal mas normalmente quem faz esse screening aqui é oncologia clínica e eles fazem o principal aqui para eu ressaltar para vocês é a tomografia de tórax e septômica. Tomografia porque é mais barato você pode muito bem fazer ressonância só que um exame bem mais caro e assim mas assim eu eu recomendo que se vocês tiverem essa possibilidade vocês não assumam a investigação sistêmica do sítio primário mesmo na oncologia clínica a gente vê uma lesão você fala assim olha porque essa lesão ela tem cara de metástase né aí você é é pede um um rastreio e vem negativo e aí você tem que é realmente partir para a biópsia né se você tem dúvida como você falou a biópsia é primeiro a biópsia tem dois objetivos né na verdade tem vários mas vamos dizer os três principais é você saber se é metástase ou melanoma né é você saber se for melanoma agressividade ou se for um um CA por exemplo você consegue ver o tipo celular né então você sabe é o prognóstico né e você consegue ver que tipo de célula tá ali isso é importante porque se você biopsia e vem por exemplo um câncer de pulmão né em vez de um melanoma você pode tratar com quimioterapia por exemplo não necessariamente você precisa de colocar uma placa uma bracterapia né agora se é um melanoma a gente sabe que não adianta você fazer uma quimioterapia sistêmica você mata o paciente de efeito colateral e não consegue fazer o melanoma regredir então por isso que precisa de lançar a mão da radioterapia bom aqui finalizando falar um pouco de tratamento vou ser bem mais sucinto que a gente já citou os detalhes né basicamente desses tratamentos falando ali de melanoma poderia ser usado como o doutor falou a quimioterapia ou imunoterapia sistêmica né isso em tumores sensíveis a depender ali da onde que veio do sítio primário poderia associar também a radioterapia e a bracterapia poderia também ser usada a termoterapia transpupilar né em tumores pequenos e a inucleação fica para tratamento de olho cego doloroso refratário né não seria com objetivo curativo aqui tá a imagem da retina após a radiação né a questão da retinite por radiação ela ficaria nesse aspecto mais mais claro aí né que também tem seus efeitos colaterais a retina não fica aqui talvez seja uma questão de flash viu o que pode acontecer é num primeiro momento você tem um descolamento seroso depois da placa tá e aí você pode ter esse aspecto um pouquinho mais claro aí pode lavar o epitelio pigmentado mas a retinopatia da radiação em si ela não é caracterizada muito pela mudança da cor mas ela é caracterizada pelo apreciamento de microaneurias microhemorragias é um quadro muito parecido com a retinopatia diabética né com um pouco de diferença que não tem tanto exudato duro como na retinopatia diabética eu acho que não vocês não devem ficar com essa impressão aí de que a retina vai ficar mais clara porque isso não é típico da retinopatia da radiação o segundo bloco dessa aula dessa complementação seria o linfoma intraocular primário lembrando que geralmente ele é do tipo linfoma não-rode de grandes células B 92 a 98% tendo marcadores do CD20 né do linfócito importante pra gente ali na imunohistoquímica ele é mais prevalente em pacientes idosos lembrando que o CBO às vezes já cobrou essa informação de 80% de ser bilateral multifocal e assimétrico tem que ter essa gravar essas informações ele também tem uma associação importante com o linfoma primário de sistema nervoso central chega a ser a 60% por isso levando ali sintomas neurológicos né e um prognóstico muito ruim aqui a nossa apresentação também tem um alerta importante esses pacientes normalmente podem apresentar o VH posterior bilateral ou VH posterior crônica principalmente indivíduos de 50 a 70 anos então tendo esse achado é importante a gente investigar e ligar o diagnóstico diferencial de linfoma a lesão vai aparecer ali com infiltrado branco um branco amarelado subretiniano como está mostrando nas imagens associada a alta celularidade vítrea levando a gente até às vezes a pensar no VH posterior apresenta esses pontos hiperpigmentados também tidos em alguma bibliografia como patognomônico mas a gente viu que tem as manchas de leopardo também no carcinoma então não dá para ficar muito com essa informação exatamente você vê vocês concordam com o aspecto aí tá vendo também lembra mas aqui é diferente porque essa lesão ela não tem relevo ela tem um pouquinho de relevo aliás mas ela não forma uma massa arredondada com poliforme vamos dizer assim geralmente é uma infiltração mais difusa e aí é diferente entendeu então o aspecto na superfície é igual mas aí o OCT principalmente ele já tem outro aspecto nós escrevemos um capítulo de síndrome mascarada eu não sei se foi para o CBO vou ver se eu acho para vocês é é terem uma ideia do pode continuar é do aspecto é da na tomografia de coerência óptica do 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 informe que a gente também poderia ver um DR seroso né na primeira apresentação os pacientes vão ter como clínica escotoma cintilantes turvação visual fotofobia principalmente da faixa etária são pacientes mais idosos de investigação a gente poderia utilizar isso aparecendo aqui para a gente ultrassom a gente pode ver o especiamento do nervo óptico lesões subretinianas a vitrectomia diagnóstica né para o objetivo fazer uma biópsia ali vitreo subretiniano mas isso pode ser feito somente em tumores ali mais distantes da mácula ou do disco óptico uma cintilografia poderia ser usada menos comum é a punção licórica às vezes é importante para diagnosticar o comprometimento do sistema nervoso central com o objetivo de fazer a imunohistoquímica ali do líquor procurando esse marcador esse CD20 né que é de linfócitos B e principalmente a tomografia ou a ressonância magnética principalmente a ressonância ali com o objetivo de identificar lesões do sistema nervoso central de tratamento a radioterapia tem apresentado bons resultados tem um bom controle porém tem uma alta recidiva sendo usada ali somente ela né sem outros tratamentos associados posso estar errado aqui doutor as informações às vezes são desatualizadas por causa do clíbo na prática do dia a dia então você faz com o paciente com linfoma né primeiro o linfoma ele pode aparecer primeiro no olho né pode ser primário do olho ou ele pode aparecer primeiro no sistema nervoso central e depois ir para o olho entendeu aí ele não é mais primário da retina do vídeo entendeu então tem essa essa diferenciação independente dele aparecer primeiro no outro como você falou o principal aspecto é a vitreite por isso que ele entra e eu anexei um capítulo de síndrome mascarada né porque ele é ele é uma das doenças que simula o veículo né muito aí você tem bastante célula no vítreo e o que você faz geralmente você biopsia o vítreo tá é bem tranquilo a biópsia porque você aspira o que não é tranquilo é preservar as células tá não são muitas células né geralmente tem poucas células você tem que ter um um patologista afinado aí porque o linfoma ele é uma das doenças que tem a classificação mais complexa vamos dizer que eu conheço existem várias classificações ódico e não ódico marginal linfoma de células T o malte né é é é é e aí o que que diferencia né como que você faz a diferenciação por imunistoquímico então é tirar a celulinha colher o material é fácil mas se você colher e não souber preservar não tiver um patologista pra ler você vai é é ficar sem diagnóstico né o tratamento a radioterapia realmente é ela pode ser usada mas o que a gente normalmente faz aqui é a injeção intravíter de metrexate tá o metrexate é ele é barato funciona bem e obviamente você pode fazer o rituximab mas o rituximab tem uma uma fortuna do metrexate e e você é é é é pode é é assim não ter sim resultado muito diferente entendeu o tratamento do metrexate é a única coisa que ele é muito longo né e é você começa com injeção semanal depois ela passa para é é mensal tem todo um protocolo aí que eu não sei de cabeça mas está nesse não sei se está nesse artigo aí mas enfim é fácil de encontrar isso também associa com a quimioterapia ali sistêmica ou intratecal com essas medicações é é é é só para complementar né quando está só no olho você faz só no olho né quando você tem a doença sistêmica aí é você pode até observar o olho entendeu você pode até ir tratando mas é é se for fazer a terapia sistêmica né é você pode ir observando o olho é engraçado essa terapia intraocular se você quando eu estudei esses trabalhos é tem gente que continua ela por alguns meses mas o o a continuidade não tem assim obrigatoriedade de você fazer é tantos meses você vai observando a resposta né e a dimensão da celularidade tal eu gosto de tratar independente de saber se tem doença sistêmica ou não entendeu aí se aparece doença sistêmica você tem que interagir com o oncologista clínico ou normalmente nesse caso é o hematologista trata os informes e aí você vai conversando com eles e vai é é é é observando né e o efeito obviamente de qualquer terapia sistêmica também vai ajudar a controlar o problema ocular certo aqui por último doutor que eu fiquei devendo a última aula o mnemônico né pra diferenciação ali do pra quando você deve investigar um nervo mais a fundo pensando em melanoma de coroide eles usaram essa frase em inglês né lembrando que toda inicial ali seria alguma informação que você tem que buscar nessa lesão que é to find small ocular melanoma using helpful hints daily o T seria espessura né thickness maior do que 2 milímetros o F de fluido né a presença de líquido subretiniano o S de sintomas né que poderia ser de baixa visual metamorfopsia fotopsias ou perda de campo visual o O de orange pigment que seria lipofuxino né um pigmento alaranjado o M de margem são lesões lesões próximas ali do disco óptico com menos uma distância menor do que 3 milímetros o de ultrassom né pra avaliar ali o vazio acústico interno na ultrassonografia o H seria a ausência de halos porque o névo ele tem essa presença desses halos ao redor com a margem mais bem definida enquanto o melanoma não tem e o D a ausência de drusas porque a drusa como a gente tinha visto na última aula é uma característica mais típica ali de lesão de crescimento lento do nevo aí aqui tá a imagem pra diferenciar a primeira imagem sendo o nevo e a segunda o melanoma a gente encontra um pouco dessas características a distância do disco a espessura né a presença ou não de fluidos e o pigmento de lipofuxina diferenciando com a drusa às vezes é um pouco difícil de fazer essa diferença que eu fiquei esperando a última aula tem uma tem uma classificação nova tá posso compartilhar a tela um pouquinho aqui mostrar pra vocês rapidinho que eu acho ela aqui deixa eu só claro pode compartilhar é deixa eu pôr aqui quer ver bom dia o Rodrigo pra Luciana Luciana Olá Lu tudo bom Luciana tá por aí é deixa eu dar uma faidinha mas tá aí na área também esse aqui é o site aqui do do Redner Grand House aqui tem um negócio que chama banco de dados tá tô entrando aqui tá num lugar meio escondido aqui essas imagens e vídeos nós vamos mudar mas aqui tem um mnemônico da da Schultz tá eu até coloquei uma aula dela aí de sopa de letrinhas que ela apresentou no no congresso mundial eu achei muito interessante né alguns anos aí até coloquei o link que eu gravei a aula ela extremamente competente né então aqui mudou um pouco tá é então ela põe espessura continua dois fluido tá sintomas é e aqui ela põe perda visual de 20 50 ou pior pigmento laranja o ultrassom e o diâmetro isso aqui é muito importante tá então as lesões que tem diâmetro maior elas é tem um risco é maior né e aqui tem o hazard ratio né e você vê que a espessura é muito importante o pigmento laranja é muito importante né um hazard ratio de 3 e é é é então assim o recado aí é o seguinte se você tiver uma lesão com mais de 2 milímetros de espessura fique muito muito atento tá muito atento com essa lesão normalmente o névus ele é plano aí é difícil até de você detectar é uma altura muito importante no ultrassom quando ele tá maior que 2 milímetros de espessura tá e ele tem mais de 5 milímetros de diâmetro a lesão começa a aumentar se ele tiver crescimento aí realmente você tem que ficar bem atento porque tem uma grande chance de ser uma transformação do névus pra melanoma mais alguma dúvida eu acho que tá muito bom viu Rodrigo agora também respeitando aí o seu horário cirúrgico né eu acredito que a parte de rendimento do arsoma é bastante extensa né não daria pra gente continuar hoje devido ao tempo exíguo né e é uma é que na verdade vocês pegaram quase toda assim fizeram uma um apanhado bem bacana aí da e a gente vai comentando olha vamos combinar então se você quiser tá é a gente pode fazer mais uma vez agora se você quiser também tem tem aula a gente tem a aula gravada de retinoblastoma até já dei uma aula pra vocês no passado não foi de retinoblastoma isso essa aula tá gravada eu também vou compartilhar e a gente vai fazer o seguinte a gente vai compartilhar a sua aula vamos colocar em modo teatral aqui com a gente mesmo e discutir a sua aula que já foi muito peidada e tá gravada e eu acredito que que dessa forma a gente é consegue finalizar aqui a nossa programação depois a gente marca um momento aí de dúvidas e também a participação né Rodrigo eu achei muito interessante aquele incentivo que você nos deu em relação a participação quando eu vim Ruster Repton e só pra finalizar eu queria que você explanasse pros nossos residentes aí fellows qual seria a importância da gente participar inclusive interagir né eu acho que a gente tá vivendo um momento ainda da pandemia e essa parte de aulas é extremamente benéfica e eu acredito que não venha muita coisa mudar em relação a isso não logicamente que agora estamos adicionando os presenciais né aos poucos né claro né e novamente obrigado né e queria deixar com vocês esses comentários finais Rodrigo Obrigado não então é o objetivo nosso é a gente interagir com o maior número de pessoas possível né então nós vamos não vai ser um encontro aqui da última de beirão tem um encontro com um grupo né de é os celos de Goiânia tem um pessoal do sul é tem um pessoal do nordeste e é é nós convidamos a Luciana também né e é vocês vão apresentar tá não é só nós que vamos apresentar todos vocês a gente espera que todos apresentem e é então o que vai acontecer nós vamos ter o menor número de apresentações e aqui em Ribeirão nós vamos eu vou depois aplicar um uma espécie de um quiz uma uma vocês quiserem também mas enfim é eu vou aplicar no pessoal de Ribeirão porque eles vão preparar menos mas eles não por isso vão deixar de prestar atenção porque depois no final a gente vai cobrar dos fellows e dos residentes aqui uma é uma fazer uma provinha só pra pra ver se eles prestaram atenção mesmo né vai ser bacana porque é eu acho que vocês vão ficar mais estimulados né e nós também né por exemplo eu falo uma coisa os médicos assistentes agora que são fazem parte do staff às vezes estão presentes às vezes não e agora é o Hudson vai opinar Luciana vai opinar o Daniel Lucena vai opinar Marcelo Casella vai opinar é então uma turma grande de pessoas mais experientes né o Cláudio de Minas Gerais e quem quiser eu acho que o legal aí é a gente ter apresentações feitas pelos fellows e pelos residentes né e é uma discussão de alto nível com múltiplos pontos de vista não adianta você ter um serviço que só você fala e que a verdade é o que você fala né recentemente nós tivemos muita discussão aqui a gente ainda tem tá e eu respeito a gente tem pessoas que tem preferem por exemplo fazer vitrectomia não não é de passar paixa eu já sou da escola que gosta de passar paixa mas assim a gente tem opiniões que divergem que não estão erradas nem do lado nem do outro mas o importante é que vocês que estão começando assim né estão nos primeiros anos da formação vocês escutem a argumentação dos dois lados. Se você ficar num serviço que só fala que o buckle é bom, você vai fazer buckle, mas, às vezes, tem situação que a vitreca também é melhor mesmo. E vocês vão formando a opinião de vocês, de acordo com o que vocês acreditam, mas o importante é, quanto maior a diversidade de opiniões, maior o aprendizado, na minha opinião. E você só consegue isso se tiver interação. Você raramente consegue isso se ficar preso à opinião de um serviço só. Então, o que a gente fez foi simplesmente juntar e estimular o pessoal. Você vê a nossa reunião semanal, às vezes um participava, outro não. No começo era presencial, aí sempre tinha desculpa, olha, tem consultório nessa manhã, não posso. depois nós passamos a fazer online e aí a pessoa não pode do mesmo jeito. Então, não era o consultório. E agora, com essa interação, eles estão mais motivados. Eu acho que todo mundo fica mais motivado. Vai virar um encontro de felos. Exatamente, Rodrigo. O encontro de felos e residentes de uma forma unificada, isso é algo que vocês, principalmente nós, estamos fazendo para eles. Isso é importante. Isso vai refletir lá na frente, numa prova do CBO, num profissional melhor formado. Então, isso aí é altamente malvado, né? Eu pedi para você falar sobre isso para conscientizar a importância disso aí para os nossos formandos. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem? Luciana, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por participar aí. O Hudson e eu, nós somos do mesmo serviço, lá da Fundação Banco de Olhos, nós dois. Ele fica responsável por essas aulas de quarta, e fica por outras aulas. E te agradeço muito participar aí, né? Mais uma vez aí, com nossos residentes, nossos felos. E os felos, eles já estão entrando nas suas aulas de quinta-feira, seis e meia. Já está, assim, como parte do programa. Só quem está em cirurgia, que não vai entrar. Porque a cirurgia começa às sete, mas vai entrar das seis e meia às sete. E todos os demais estão entrando. E os residentes agora, né? Vão participar também. Isso vai ser ótimo. Quem coordena aqui os residentes é a Luciene. Eu já falei com ela, né? Para colocar como parte do programa. Ela vai colocar. Então, assim, só quando tiver aula às sete, que às sete horas vão ter que sair. Para essa aula da às sete, que talvez tem corna, alguma coisa assim. Então, vai ser muito bom. E além do network também, né? Entre eles, né? Que no futuro vão se encontrar aí, né? Nos congressos e na vida profissional. Isso é muito bacana, né? Exatamente. E por último, né, Hudson? Eu acho que você vai dar aula, né? Você nessa quinta, na outra. Vocês já assumiram uma parte, não foi? Sim. Amanhã vai haver aí uma apresentação da aula sobre o silicone e outros tamponamentos e as suas complicações, né? E na semana que vem eu vou apresentar um caso cirúrgico e um artigo também. Muito interessante. E nós já falamos aí também com os nossos felos para ajudarem na preparação desses artigos. A gente faz uma coisa boa, né? Quero até cumprimentar a Jéssica aí. Ele está lá no centro cirúrgico, né? Ô, Jéssica, mas fez um esforço para estar aqui. Viu? Vai ser esse modelo muito bom, viu, Rodrigo? Esse modelo está de parabéns. Eu acho que é uma forma da gente complementar o assunto numa outra aula e colocar ele mais... É uma ênfase que a gente dá, né? De uma aula e a outra comentada com artigo e discussões. E esse horário de seis e meia é fantástico, né? Não atrapalha ninguém, né? Ninguém pode reclamar, né? Todo mundo acorda cedo mesmo, se encorda mais, todo mundo de pé. Então, esse horário de seis e meia é muito bom. É só dormir cedo, é só a questão. Eu acho bom. Eu vou operar a seis, eu acho bom esse horário de seis e meia. Então, tá bom, gente. Obrigada, viu? Um abraço. Tudo bom para vocês. Eu vou descer agora para o centro cirúrgico. Um abraço. Boa cirurgia, Rodrigo. Um abraço. Obrigado pela disposição. Pessoal, bom, o Rodrigo já teve que se ausentar, né? E também não haveria um tempo muito, assim, grande para a gente poder fazer. Mas como nós ainda temos tempo, nós vamos começar aqui na questão da aula do Dr. Rodrigo de retinoblastoma. Eu vou colocar para vocês, só um instantinho que eu vou compartilhar a tela. Eu quero mostrar para vocês aqui uma aula que ele deu para a gente. Foi justamente no início da pandemia, né? Enquanto nós começamos essas programações, uma aula, assim, extremamente interessante, extremamente importante, quando ele começou a falar sobre os tumores intraculares, mas enfatizando aí no retinoblastoma. Então, como nós temos ainda 25 minutos, né? Gostaria de compartilhar isso com vocês, né? Vocês estão ligados aí, estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui a share the screen. Vocês estão vendo a tela aí? Vou colocar em tela cheia no YouTube. Vocês estão vendo aí? Alguém pode confirmar? Vocês estão vendo aí? Está dando para ver, sim, doutor. Isso. Então, vamos começar a aula do Dr. Rodrigo de retinoblastoma. E depois o João Paulo e nós vamos fazer uma mesa redonda para a gente enfatizar a questão do retinoblastoma e os outros tumores também, viu, Tiago? Eleutério, que você participou e você deu as duas aulas. Então, o João Paulo vai entrar também mostrando a aula dele. Não hoje, não haveria tempo para isso, mas é importante a gente cumprimentar agora com o conhecimento aí gravado que nós tivemos do Rodrigo Jorge o ano passado, tá? O Hudson, o Nery, o Nery está colocando, ele deu a ideia de a gente começar a fazer esse ano a aula da UVI no sistema EAD, né? Que um vai apresentar, mas coloca as questões e a turma inteira participa. Eu gostei. No começo eu fiquei meio resistente, mas depois eu gostei desse sistema. Eu achei assim que a turma inteira participa e os alunos acabam aprendendo mais do que só um falando, sabe? Depois a gente podia tentar fazer a mesma coisa aqui. Eu achei bem bacana. Boa ideia. Nós podemos fazer, Luciana, esse complemento, então, da aula do João Paulo e um resumão aí dos tumores oculares. Isso aí não vai nos preparar para a prova. Isso eu estou falando fora lá do Retina Rooster, que ele está organizando e juntando outras existências. Dessa forma vai ajudar o preparo aí, inclusive, dessas provas que nós mencionamos. Boa ideia. Olha, gente, agora essa aula que o Rodrigo Jorge nos convidou para participar é uma honra para nós e todos os residentes devem participar. seis e meia da manhã, quinta-feira. Não atrapalha ninguém, né? Não atrapalha ninguém. Seis meses vocês não têm nada para fazer. Então, assim, é uma aula muito boa e é uma forma também de vocês aprenderem mais e de fazer esse network com os outros residentes. Isso é muito bacana, né? Conhecer outro pessoal do serviço. O serviço dele é um serviço que cresceu demais. É um serviço muito bom. Ele é um cara novo que está empenhado. Ele trabalha no serviço, para o serviço. Isso hoje em dia é muito raro. O que a gente vê nas faculdades? A pessoa tem um serviço privado dela e ela vai lá só para ter um título, vai lá uma vez por mês e não está nem aí para o serviço. Ele não. Ele tem um empenho para o serviço servir. Eu já conversei com ele depois para a gente combinar do nosso fellow, passar lá um período para ver essa parte do humor que a gente não tem aqui em Goiânia. Então, seria assim, nas férias do fellow, né? Então, a gente pode depois, Hudson, fortalecer esse vínculo, né? Para poder conhecer o serviço dele. Então, eu acho isso muito bacana. Ele trabalha no serviço todo dia. Ele não tem um serviço privado. Ele trabalha na faculdade. Então, isso é muito bom. Toda a mente dele, toda a energia dele é para melhorar a faculdade, né? É para melhorar o serviço da USP. Isso é bacana demais, né? Então, um cara diferenciadíssimo, eu acho, sabe? Eu admiro muito o Rodrigo. E um cara novo que está empenhado nisso, né? Que fez essa formação em tumor, mas tem uma formação em retina enorme também. Tem uma formação em uveite, tem essa de tumor que ele fez recentemente lá no Shields. Então, um cara, assim, muito diferenciado. Que publica muito, muito mesmo. Eu acho que uma das pessoas que mais publicam no Brasil deve ser o Rodrigo Jorge. Ele gosta de publicar, sempre publicou. Deve publicar, sei lá, por semana um artigo. Deve ser por aí a publicação dele. Então, eu acho, assim, que todo mundo só tem a ganhar com isso. Com certeza. E eu recebi um convite, eu até aceitei prontamente, para fazer uma revisão do artigo ele da SBO. Chegou no meio-meio e eu já aceitei prontamente. Até uma honra muito grande, né? E vamos fazer nesse modelo lá, certinho, Luciana. E é uma forma de incentivar e a gente agregar um conhecimento, realmente, do que é não só a teoria, mas a prática de quem está ali no meio, né? E não, estendendo para a retina toda, porque a gente vai estar envolvido. Outras residências vão estar envolvidas na quinta-feira também no Ratnam Rooster. Então, eu tenho certeza que o preparo vai ser excepcional. E com o empenho de vocês, né? Como a Luciana falou, o network. Mas não podemos esquecer que o Netflix tem que ser desligado. Isso é só uma brincadeira. Mais cedo, para a gente acordar cedo e aproveitar isso aí, né? Então, posso colocar, Luciana, agora a apresentação do retinoblastoma? Pode, pode sim. Desculpa, José. Era só para falar bem. Obrigada. Não, foi ótimo. A ênfase é excelente. E talvez não dê o tempo total, né? Assim, passe um pouquinho, né? Mas vamos colocar, porque isso aí, depois a gente ainda vai ter um momento, né? Para a gente falar sobre o retinoblastoma também. Isso aí é excepcional. Vamos colocar a aula dele. Se o som estiver baixo, pode falar aqui no áudio, que eu aumento um pouquinho. O som está bom? Está lá para ouvir? Estão vendo aí? Estão vendo aí? Novamente, o Igor Jorge está nos agraciando com essa aula para os residentes. Todos os oftalmologistas interessados, né? Para que nós possamos reaprender um pouco, porque a gente não gosta. Estou vendo aqui o meu amigo, o Cassiano Isaac, do Brasília. Tudo bem, Cassiano? Como é que está? E a turma está entrando aí. Vamos aguardar alguns minutos. O som está bom? O som está bom, pessoal? Para a gente ver essa... Está bem baixinho. O doutor não está dando para escutar direito, não. Assim, vou aumentar aqui. Vai ser muito bom. Estamos aqui para... Melhorou? Aprendemos cada vez mais. Melhorou. Bom dia, o senhor Rodrigo. Bom dia, o senhor Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. poder contar, principalmente com grandes profissionais, que a gente tem muito a aprender com isso. Mais uma vez, queria te agradecer em público. Estamos aqui também em conexão. O pessoal está entrando. Estamos em conexão também com o YouTube. Entra o Ednausson ao vivo, mas o YouTube também tem um pequeno delay. Mas, para quem não conseguir entrar no Zoom, que, às vezes, o link não acha alguma coisa nesse sentido, pode entrar pelo Ednausson e pelo YouTube. Estou aguardando aí mais uns três minutinhos para lá na USP, onde você trabalha. Tá. Eu só estou... Rapaz, eu tenho um e-mail parecido com o Eduardo Rodrigo. O meu é retina, o USP dele é retina alguma coisa. eu mandei pra ele. Eu mandei pra ele sem querer, pelo amor de Deus. Ele é um ótimo, um grande especialista. Eu mandei pra ele. Só pra desfazer o engano aqui, mas é uma honra ter ele na audiência. Aqui, nós montamos o serviço há cinco anos. consegui se assinar pra fazer seis ideias. Eu tive no USP, acompanhando a doutora que era o Chiu, já por tempos. Nós temos... O que acho que vale a pena divulgar é que nós temos um tratamento gratuito pra retinoblastoma pelo Sistema Único de Saúde. Então, qualquer pessoa que tiver caso que quiser caminhar, nós fomos agraciados com uma verba de um projeto federal chamada ProMont. E com essa verba nós montamos o centro aqui, nós temos um curso pra fazer fisioterapia material. Nós temos um especialista aqui, que é o Daniel Abud, que é uma referência nacional. Inclusive, o irmão dele que toma conta do serviço do ar. E ele que ensinou o irmão. Então, o Daniel é um cara intervencionista muito competente e é tudo gratuito. Infelizmente, hoje, a gente tem uns fieses de encaminhamento dentro do sistema e muitas crianças sofrendo com retinoblastoma porque vou dar um exemplo recente. São José do Rio Preto, um ex-ferro, querendo mandar um paciente de encaminhamento de estomastoma com quase 100% do olho acometido, me manda duas semanas uma ressonância, eu falo pra ele mandar pra gente e a secretária do hospital que ele trabalha sobre a DT fala, não, nossa referência é a USP de São Paulo, sem desmerecer a USP de São Paulo, mas se tem uma ideia, eles tinham vários, só pra dia 17 de julho e São José do Rio Preto é colado em Ribeirão e o que aconteceu foi que essa criança até hoje não recebeu tratamento a gente agora a própria família decidiu trazer pra cá e não tô fazendo não tô falando que isso é particular não, tô falando que 100% gratuito mesmo nós temos o GAAC que é o grupo de apoio a crianças com câncer e esse GAAC tem uma casa aqui pra receber os parentes dessas crianças tem toda uma estrutura bem montada pra receber o paciente com reticinoblastoma e o que acabou acontecendo é que essa criança vai vir agora na sexta-feira mas esse atraso e toda essa burocracia no sistema pode às vezes custar até a vida da criança como vocês vão ver um tumor maligno que tem grandes chances de metastatizar e às vezes essas duas semanas ou um mês pra uma criança que tem um tumor ocupado mais de 50% no globo ocular faz a diferença então agradeço muito a oportunidade de planeir é uma honra talvez se eu precisar eu puder eu estou à disposição para colaborar com vocês em Boiânia é um prazer é todo nosso e tanto é que a gente quis dividir não só conosco da Fundação Bancos de Olhos mas também com todos os interessados e também a sua aula vai ficar gravada no YouTube para que nós possamos também aprender juntos nós não temos a experiência que vocês têm longe disso e a gente realmente admira esse trabalho e sabemos que hoje tem muita coisa nova nessa terapia intra-arterial também você vai falar sobre isso e muitas novidades que faziam-se no passado hoje também melhor me lembro do meu fellowship em Toronto no Canadá era a Brenda Galley muito bem conhecida lá fazer bastante parte de tumores mas a gente não chegou a acompanhar porque o nosso fellowship era mais cirúrgico retina mesmo cirurgias então a gente se sente bastante honrado de tê-lo para proferir para a gente agradeço de coração mesmo e quando quiser contar conosco nós somos irmãos mesmo obrigado bom começar eu agradeço que você tem a sua disposição na hora que você quiser você está conseguindo ver a minha tela perfeitamente está muito muito bem aqui está bem compartilhado posso começar nós temos aqui o Edward que é do TI da Fundação Banco de Olhos e ele está aqui à disposição qualquer dúvida que você tenha qualquer comunicação lateral ele está aqui para fazer o suporte está aí o obrigado então acho que você pode perguntar obrigado eu vou falar sobre definição epidemiologia fisiopatogenia características clínicas diagnóstico e também então o oitinoblastoma é um câncer da retina né e para que ele aconteça você precisa de ter uma inativação de ambos alevos do gene RB né e esse gene RB é um gene que controla a produção de proteínas né dentro da célula e as proteínas são responsáveis por controlar o símbolo celular então quando você tem proteínas defeituosas você tem tumor sobre a epidemiologia infelizmente né uma doença bem prevalente em regiões um pouco mais pobres né também é prevalente nos Estados Unidos mas em Brasil América do Sul Índia Austrália todas essas regiões algumas locais da África são regiões onde esse câncer é muito prevalente no mundo o retinoblastoma é responsável por 2 a 4% das neoplasias de crianças se você quiser fazer uma estimativa grosseira você sempre usa o número de um caso para cá 20 mil nascidos vivos no Brasil a taxa de incidência entre 0 e 14 anos de idade em Curitiba é 6,6 casos por milhão e a mediana da incidência né na idade entre 0 e 4 anos Natal por exemplo é de 22,34 por milhão Natal realmente é uma cidade no nordeste que tem uma alta incidência desse tumor então é uma doença de cunho genético e existe um gene dentro do cromoção do 13 envolvido na fisiopatogenia e se ele tem 27 exons né sempre lembrado do cromoção do 13 e é ele que codifica a proteína e a e B tem mais ou menos 928 aminoácidos isso esse heredograma é extremamente importante retirado do livro da Carol Shields e ele reflete muito bem os três padrões de herança mais com o que eu gosto então tem o familiar que é hereditário o esporádico hereditário e tem o esporádico não hereditário tá então o que difere do familiar hereditário corresponde a 10% do pai os pais tem o gênero e o filho ele herde do pai gênero e ele apresenta o ritmo do assunto e ele tem esse defeito em todas as células do organismo e a chance dele passar por 50% quando o o a 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 O planeta concebido tem a alteração no gênero e ele tem essa alteração em todas as células do organismo também. E ele tem também 50% de chance de passar para a próxima geração. E a maioria dos casos... 60% são esporádicos não hereditários. Então, as mutações, os dois alemãs, acontecem durante a vida do indivíduo. E ele não tem essa alteração em todas as células do organismo. Acredita-se que essa mutação seja exclusiva da retina, de tal forma que muita gente considera que quando você tira, por exemplo, ele chega com um caso unilateral. Se você faz a inucleação desse paciente, pode ser considerado até focado. Mas, obviamente, depois de você ter toda a confirmação genética, mesmo assim você segue esse paciente esporádicamente. esse paciente é um paciente que tem a alteração mais restrita e que tem uma chance muito menor de apresentar outras alterações, outras formas ou outros casos. A hipótese não é de Knudson, é de Knudson, tá? Para você lembrar, ele precisa de dois traumas no material gênero, tá? Então, no não hereditário, você tem uma célula normal, você tem um primeiro trauma ou primeiro evento que leva à mutação de um dos alelos e depois você tem que ter um outro evento para ter a mutação de dois alelos e aí a criança desenvolveu a retinoblastoma. Então, tem que ter a alteração nos dois cromossomos para ter essa doença. Na forma hereditária, o paciente já tem um alterado. Então, ele tem uma chance muito maior, porque ele só precisa de alteração no outro cromossomo, ele só precisa de um trauma no outro para ele desenvolver. E aqui, só para vocês terem uma ideia, existe a proteína. Ela é uma proteína que restringe o ciclo celular. Então, se você tem um estímulo para a mitose, ela restringe essa proteínação, mas quando ela é defeituosa, você tem a promoção do ciclo celular e a proteína que é a proteína que é a proteína. Sobre as características clínicas, então, os sinais da mulher que são e o paciente passa a ter uma fixação íntima da visão, baixa de acuidade visual em crianças um pouco mais velhas, os estados de anilaterais, eu vou ter um tipo de incidência de dois anos, e aí você pode ter uma baixa visão, detectar com os cargos inteiros, extraviso, como eu vou mostrar para vocês, e a peremia ocular crônica na forma do retinoplastoma de fúrbis, em uma veinte. Então, aqui, nós podemos observar, com dois olhos da criança, a neuropropia, e o espirma ocular, o exotropia, mas assim que ela dá no olho direito. O diagnóstico é feito pela oftalmoscopia indireta, tá? Então, aqui na esquerda, a neoproporia, e na direita, a foto, né, que a gente faz com o celular, como é visualizado na oftalmoscopia indireta. Se podemos verificar a presença de duas massas, o discórdico, praticamente, a gente não é visível. Aqui, mais uma foto, tem um som no alfume, mas aqui, só para vocês, vou passar só um pouquinho, só para vocês verem, como que, com o próprio celular, dá para a gente documentar bem essas lesões. A ultrassonografia ocular é um exame importantíssimo. Você vê que a lesão hiperrefletiva com pontos mais hiperrefletivos, né, que correspondem às calcificações típicas do retinolócito. Na ressonância nuclear magnética, você pode verificar uma região hipocrômica, hipodência, desculpa, a hipodência, esse paciente, então, esse paciente tinha um tumor bilateral, aqui no olho direito, o tumor ocupando mais de 50% do globo, e aqui em esquerda, um tumor bem menor, um prognóstico melhor também. A classificação que nós utilizamos é a mesma utilizada pela professora Kevichilz, e é muito semelhante à classificação internacional do ritmoglastoma. E ela leva muito em consideração a presença de sementes e a proximidade dessas sementes na lesão principal. Então, as lesões menor que 3 milímetros, são lesões pequenas, menores que dois discos ópticos, como dizem assim, elas são do grupo A. Lesões maiores que 3 milímetros, localizadas na macros, menos de 3 milímetros da foto, aí já ajusta com a pilar. Ou com o subretiniano, a menos de 3 milímetros, por que o retiniano é bem próximo, aí vai para o grupo B. Se tiver semente, já não é grupo nem mais, é grupo C. Se a semente estiver perto da lesão, ou seja, menos de 3 milímetros, para o sementes subretiniano, como semente bitter, é grupo C. Agora, se as sementes tiverem a mais de 3 milímetros do tumor, aí é grupo B. E isso significa que o tumor está se espalhando, ele está a mais de 3 milímetros da lesão original, pode ser tanto para o espaço subretiniano, como sementes vintas. E as lesões que ocupam mais de 50% do globo, não associadas com o glaucoma neovascular, causam hemorragia, e os coletivos e a visão do retiniano, ou que invadem a coroide, a estréia, essa é a samba do pancí. aqui só para exemplificar, se o paciente tem uma lesão que está próximo da máquina, é maior que 3 milímetros, com certeza, é um grupo B. se fosse uma lesão menor, se não estivesse longe dos postos da pobre, ela seria do grupo A, mas nesse caso, é uma lesão do grupo B. Essa lesão, apesar de ser menor que a anterior, essa lesão inferior, ela tem uma semente associada. Como essa semente vítrea está a menos de 3 milímetros, o tumor, é uma lesão do grupo C. E se ela tivesse a mais de 3 milímetros do tumor, seria uma um tumor do grupo B. Então, aqui, um exemplo, nós temos uma lesão, sementes vítreas difusas a mais de 3 milímetros do tumor. Esse paciente pertence ao grupo B. Também existe a classificação em endofídicos e exofídicos. Os tumores endofídicos, eles crescem em direção à cavidade vítrea, ocupam a cavidade vítrea. E os tumores exofídicos, eles crescem em direção ao espaço subretimiano, como esse da direita. Essa lesão da direita que a gente pode ver, nós vemos a retina colada praticamente no cristalino. Isso simula e às vezes confunde com doença de coros. Como a gente precisa com o ultrassom, na doença de coros, nós não encontramos massas, nós podemos encontrar cristais de colesterol, mas nós não temos uma massa, enquanto que no ultrassom nós temos uma lesão, uma massa. E, nesse caso aqui, só para exemplificar para vocês, o ultrassom é um ultrassom exofídico, ele cresce em direção o ultrassom e o ultrassom da escola toda a retina. Existe uma outra classificação que é utilizada muito por todos os oncologistas, que é TNM, que é tumor quareslinfonodos e se há metástases. E ela pode ir desde um tumor sem tumor primário T0 até o M1E, que é metástases do sistema nervoso central. Essa classificação é uma classificação geral do paciente, não apenas popular. O tratamento do retimoblastoma envolve uma equipe multidisciplinar. Então, uma reunião nossa do retimoblastoma a gente tem que dar o mérito para a pediatra, mas ela é o centro do o pediatra o o pediatra é o cérebro, né? É a pessoa que comanda. Nós temos um patologista que é o Fernando Chaúde, uma pessoa ímpar, ele já foi ao hospital e fez residência em Ribeirão, depois outubro por fazer patologia e hoje ele é professor da patologia. Então, tem duas residências, uma de uma outra de patologia. Aqui o Daniel Abud, que é o rádio intervencionista, o Vitor Ferraz, que foi já presidente da sociedade brasileira de genética médica. Nós temos também o professor Antônio Carlos, que é o chefe da radiologia, que analisa todas as imagens, todas as ressonâncias e que também está no grupo. O tratamento ele difere entre casos unilaterais e casos bilaterais. Nos casos unilaterais, tumores pequenos, grupo A, você pode tratar temas com crium ou terapia térmica transfupilar. Eu gosto sempre de associar a endosemina verde, a terapia térmica transfupilar. Eu acho que a gente tem uma maior distribuição nos produtos. Para os pacientes com grupo B, C e B, a quimioterapia interterial seletiva vem se tornando a opção de primeira escolha. porque ela poupa o restante do organismo dos efeitos colaterais da quimioterapia endovenosa, os quimioterápicos. No entanto, se a criança é muito pequena, é muito difícil você canular a arterial tal, como eu mostrar para vocês. E aí você pode lançar mão da quimioterapia endovenosa nessas crianças e depois você pode realizar quimioterapia interterial quando elas estiverem maiores para consolidar o tratamento. Então, aqui é a sala onde nós realizamos os tratamentos, nós temos um laser infravermelho da O, o DTT, nós temos um laser verde, temos um frio também e o RETCAR. RETCAR fazer foto com o celular é bom, mas aqui eu vou mostrar para vocês esse que é um filme que a gente está tentando publicar e nós estamos agora tentando usar o RETCAR para até fazer cirurgia de RETCAR. Então, você consegue com o RETCAR, olha bem, olha o CRIO, estou aplicando o CRIO e filmando com o RETCAR. Você pode filmar a dremagem de espaço de RETCAR. O problema é a esterilização da lente, a gente é caríssima e nesse caso aqui, obviamente, nós estamos fazendo crioterapia e você não tem vazão do globo ocular. Bom, além de um tratamento local, com tratamento com a quimioterapia intraarterial, nesse caso você tem que canular geralmente a artéria oftalma, oftalma de artéria. Você pega por meio de um catérico, você tem que pegar encabular a artéria femoral e pela artéria femoral você só passa pelo coração, chega na carótica e depois na artéria oftalma. Esse aqui é essa nossa sala de rádio de intervenção que eu já comentei. O paciente está aqui debaixo e o aparelho que vai monitorar toda a sessão de radio intervenção ele usa radiação então cada vez que faz uma dose boa de radiação aqui está o espaço só fica a artéria femoral que vai secar você pode examinar o paciente na sala de intervenção a gente tem essa facilidade aqui porque estamos dentro do mesmo hospital posso fazer clio antes em algum tumor foqueira fazer um tratamento local antes da intervenção e aqui os vários passos à direita superior o cateter aqui no canto inferior esquerdo o cateter já posicionado na porta pálmica essa inferior do meio a imagem o desenho quando você injeta o contraste para verificar se você realmente canulou um teste com o contraste injeta e desenha todo o globo todos os situações do globo e aqui no canto inferior direito é realizado um fusão do quimioterápico utilizado com o quimioterápico como de enemigo a gente fala e o quimioterápico injetado lentamente de forma pulsada para que não haja opulsão bactéria as doses variam o quimioterápico mais utilizado não falando mas pode utilizar esse topotecã e a cartoplatina doutora Kierrochitz ela tem umas terminologias para quimioterápico interarterial quando se ela é primária ou primeiro alimento de tratamento ou se é secundária por exemplo quando você já fez a endotenose você vai fazer a interterial a tandem é quando você administra simultânea e faz bilateral na mesma seção do interterial para tumores bilaterais realmente não responsíveis aqui do endotenose a bridge é quando você faz uma ponte você passa de uma para outra na náptica e a quimioterapia interterial de resgate principalmente para sementes sub e vítores que não respondem e recorrem mesmo após uma primeira sessão de interterial muito importante principalmente para os residentes terem a noção de que existe deixa eu tirar isso aqui estou movimentando só a tela do gê muito importante vocês bem saberem que isso não é um tratamento inolvo existe uma clássica toxicidade principalmente do meu falar para retina e a dose acumulada entre as restrições é de mais ou menos 14 miligramas 10 e 14 miligramas e existe uma para cada aumento de um miligrama você tem o decréscito de 1.5 microvolts em torno de 3 meses e 1.6 microvolts em 12 meses isso quer dizer que cada vez que você passa um miligramas daquela dor de 10 miligramas você começa a ter uma toxicidade significativa então tem que tomar muito cuidado quanto a toxicidade do tumor rodando na quimioterapia de 3 general seletina como que a gente trata então os casos bilaterais os casos bilaterais do no grupo A é o mesmo esquema fazendo tratamento primitivo DTT e para os grupos B, C e D ou C parte para quimioterapia hidrogerosa que é o famoso B lincristina ectoposite e carbopatia aqui estão as doses de cada quimioterapia que eu não sei o que se for geralmente quem faz esse esquema é a mancela e ela que controla todo o tratamento dessas crianças e a porcentagem de sucesso é altíssima nos grupos A, B e C e começam já a crescer e os subjetivos estão mais difíceis do grupo D e o D desculpa a intervenção do TTT é bastaria ou teria que ter qual que é o mais qual que é o menos de relação a 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 TTT com a CRIO isso com a CRIO e também desse grupo não não colocar aqui porque normalmente quando eles chegam os casos bilaterais são claramente dois são grupo A então geralmente um é grupo e outro grupo A ou outro C e outro grupo A e quando você pega o tumor pequeno você faz a TTT ou a crioterapia daquele lá quando tem um tumor maior é o que eu vou falar mas acaba fazendo a crioterapia do venoso o TTT ele tem a vantagem de você não ter restrição da localização então se você tem um tumor mais próximo do pólo posterior você atinge ele se você tem por exemplo um tumor próximo das arcadas temporais ou das arcadas nasais você consegue às vezes atingir o crio mas você tem que desinserir alguns músculos para você conseguir chegar a controle mais posteriormente do contrário você só consegue fazer TTT é o TTT é e se o tumor é muito que é também o TTT vai super bem a vantagem do TTT que eu acho que não tratamento tem muito pouco motivo dá um pouco menos de inflamação do que a crioterapia tá e a gente na verdade eu uso muito TTT combinado com quimioterapia endovenosa então a gente mesmo nos tumores maiores a gente faz um TTT no tumor depois ele parte para a quimioterapia o TTT quebra a barreira de uma retinela e o clama mais o tumor e a quimioterapia penetra melhor dele mas enfim essas são as doses e nós também temos injeção intravíde de retinoblastoma tá e se tabu tá caindo cada vez mais nós podemos injetar o mel falando ele é muito bem indicado para sementes vítreas não subretinianas mas vítreas então veja bem esse paciente aqui aqui é o olho direito dele tá só para mostrar porque o olho direito dele era bom então um tumor unilateral e ele chegou fez a quimio endovenose e houve uma regressão parcial nessa época que a gente ainda não tinha a verba lá do promulho e a gente não estava ainda com a eu não sei se ele chegou a tentar fazer uma equipe interterial teve algum problema com relação a na hora de canular ou se ele já tinha feito o fato é que houve uma regressão muito importante do tumor e com essa regressão tem um razão inferior assim tendo descolamento direitinho o que que nós fizemos aqui é a região temporal dele eu cerquei com laser como vocês podem ver aqui é oculta semente então primeiro eu fiz laser deixando os colamentos apenas nas a aula depois nós fizemos mais sessões de quimioendocrinosa e mais aqui foram em torno de três injeções de não falando e como vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo aqui é antes como eram as pacientes como eram os vítores e com o tempo porém havendo uma regressão das sementes úteis a retina colou eu fiz crio não fiz nada fiz crio também na rotura que era nas antigas e aqui na seta branca a toxicidade do que eu falo principalmente próximo da região temporal superior onde ele era injetado então esse paciente está bem até hoje mas para vocês verem a complexidade da intervenção a gente tem que fazer laser a gente tem que fazer quimioterapia tem que fazer quimioterapia e pra vida às vezes para salvar o olho e parte da visão desses pacientes e o estadio o grupo e desculpa aqui está errado no grupo e o tratamento principal é nucleação e apesar disso o professor tem arriscado fazer quimio interterial nos pacientes no estadio e como eu vou mostrar no trabalho que a gente publicou junto aqui então vocês veem as calcificações em um tumor sólido branco ocupando mais de 50% do globo que é a indicação para a nucleação na patologia lembrar os identes que isso às vezes é questão de prova e eu vou achar o mais clássico são as rosetas de Flexner Winterstein e essas rosetas elas são uma tentativa dos células das células tumorais se diferenciar na rede externa não tem um número e aqui seria a tentativa de formar um ser externo como se fosse os fosreceptores mas são células retinianas neoplásicas e as rosetas indicam uma certa diferenciação do tumor ou aderibilidade aqui é uma área que é profunda né são onde surgem as calcificações aqui né como vocês podem ver a coroide desse paciente e as células todas as células né bem vasofílicas porque o núcleo é roxo né o núcleo é uma maior parte da célula aqui normalmente e aqui normalmente é um sinal de preocupação de maior chance de doença sistêmica de metade desses pacientes para terminar eu vou mostrar então um trabalho que foi um motivo de uma espécie de pós-doutorado que eu fiz lá no Wills e publiquei com a doutora Carol que esse foi um projeto que eu propus via FanFest e ela mostrou a ideia então eu levantei os casos de retinoplastoma unilaterais e ela tinha casos tratados tanto com quimioterapia interterial como com quimioterapia endovenosa e nós comparamos os resultados os pacientes que fizeram a quimioterapia endovenosa um pouco mais novos né como era um estudo retrospectivo existia uma certa um certo embalanço dos grupos mas como vocês vão ver os tumores piores estavam do lado da terapia endovenosa então é outra coisa interessante de que a IVC é a terapia quimioterapia endovenosa e a HIV e a interpina quimioterapia na terapia endovenosa lembrar que são seis ciclos tá não é apenas um ciclo de pegue são seis ciclos mensais normalmente e na quimioterapia interterial você tem aqui o número de meses normalmente a gente faz até três ciclos que é a média que ela tem até seis vezes até seis vezes a dose mais utilizada na e aqui os principais resultados do estudo então consegui levantar 42 olhos da endovenosa e 49 da interterial e o melhor controle do tumor principal das sementes das sementes líquidas foi com a interterial tem um viés aqui e o seguimento foi maior no grupo endovenoso então esses eram os casos mais antigos depois ela foi ficando cada vez mais confortável na interterial e os casos mais mais ela fazia só a interterial então tinha viés dentro de os seguimentos todos tinham pelo menos um ano de seguimento e nos pacientes do grupo D a porcentagem de globos salvos foi muito maior com a interterial 98% versus 48% com a endovenose então esse é um número chocante quase o dobro e aqui ela começou a fazer que o grupo é também estava salvando quase 50% dos grupos e do rítmico gastron então aqui é um exemplo dos pacientes que fizeram endopenose unicaterais na esquerda antes do tratamento depois de um ano de tratamento ou mais antes do tratamento e depois uma regressão de calcórea costana a levão calcificada e aqui depois é antes e depois do tratamento e aqui outra foto do estudo a regressão com a terapia interterial a esquerda é antes e a direita depois então foi um estudo retrospectivo né é difícil fazer um estudo prospectivo com retinoblastoma de ator e questões éticas quem trabalha com retinoblastoma sabe da tensão que é envolvida com os pais e a preensão e você chegar e falar que vai não economizar um paciente com uma doença é difícil deles aceitar eles querem sempre o melhor tratamento dependendo do estudo e os tumores maiores e mais sementes foram para o grupo da interterial né e apesar disso a interterial ter os melhores resultados em termos de controle da doença e aquilo que eu falei para vocês tem que ter a limitação e que o grupo entropelou de ter um maior tempo de seguimento apesar de todos os pacientes tendo pelo menos um dos dois grupos então é isso aí queria aproveitar a oportunidade mais uma vez a gente está com o Instagram do etnoblastoma Brasil para divulgar esse tratamento que é gratuito pelo SUS quem tiver interesse pode também me contactar o nosso interesse é um paciente SUS que tratamento é gratuito nós também estamos agora promovendo divulgação do serviço está sendo criado um novo site para tumores oculares tudo para a gente atrair nós temos condições de tratar 36 crianças por ano a gente está tratando menos que isso e então aproveito para divulgar e agradeço muito a oportunidade o Drigo maravilhoso a gente aprendeu muito eu tenho aqui umas perguntinhas primeiro da Dra. Raquel Barreto do Hospital de Olhos de São Paulo primeiro ela perguntou se existe indicação de bracterapia ela perguntou isso mais cedo para o tumor e também ela completou perguntando eu pedi para você falar sobre algumas das principais complicações da quimio intra-arterial muito boa pergunta da Raquel a bracterapia ela tem sim indicação eu eu tive lá eu nunca vi ela colocar uma placa ela já tinha paciência para colocar de placa para para a entinoblastoma mas no período que eu tive lá ela nunca e eu acho que com o advento da quimio intra-arterial a necessidade de bracterapia é para aqueles casos refratários ao quimio ao crivo é cada vez menos comum a quimioterapia a bracterapia ela entoariavelmente condena a visão desses pacientes então é realmente uma terapia para de último 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 caso você não tem mais recursos para preservar o globo e obviamente preservar a vida da criança também eu tenho muita facilidade de fazer criou em quase toda a retina eu tenho substituído muito a necessidade de placa por cripterapia então você às vezes tem tumores refratários você tem recorrências na borda em direções próximas ao polo posterior eu tenho uma parceria com o pessoal do extravismo aqui a gente vai junto eles desinserem outros músculos e eu pegava o problema do trio em quase toda a retina e por que que eu faço isso porque você não tem você sempre deve tentar evitar o feito da retinopatia da radioterapia que é a retinopatia da radiação todos nós sabemos que uma criança ela vai aparecer porque ela tem toda a vida pela frente vai ser que ela vai aparecer e o tratamento para a retinopatia da radiação é laser e antivere você imagina uma criança de dois anos ou três tendo que tomar injeção e fazer anti-BGF para controlar o quadro e a retinopatia da radiação sobre a segunda pergunta da doutora Raquel que também acho bem pertinente a quimente arterial ela tem complicações importantes você pode ter oclusão da artéria optálmica você pode ter esquivinha você pode ter efeitos sistêmicos às vezes tivemos uma criança que mesmo ficar quimente interarterial ela teve neutropenina então não é desprezível o efeito sistêmico mas obviamente se essa criança tivesse sido submetida à quimioterapia endovenosa ela teria tido com certeza uma um efeito colateral muito maior uma antropenia muito maior existem outros efeitos menos importantes pode ter queda da sobrancelha inchaço da pálpebra logo depois da sessão de quimioterapia interarterial também toda a circulação toda a circulação que chega pela interopetal toda essa rede de capitais ela recebe de interato então ela obviamente não é um tratamento inova mas que está ocupando o seu espaço e as equipes cada vez que mais vão tentar utilizar essa terapia para poupar o doente do sistema lembrando que uma linha dos casos unilaterais eles são esporádicos e você teoricamente não tem alteração genética em torno do doente então você não tem não estaria com a quimio endopenose protegendo contra